Então, o meu tio, o Ronaldo Barradas, foi o que pegou a faixa preta com o meu avô, e ele começou a dar aula em 98, ele passou num concurso e começou a dar aula aqui no Colégio Henrique Laje, em Niterói, onde formou vários campeões, inclusive o Rafael dos Anjos, nunca foi documentado isso, nunca foi falado pelo Rafael dos Anjos, mas o Rafael dos Anjos começou a treinar o jiu-jitsu aos 13 anos, mais ou menos 14, ele treinou antes com o mestre Luiz Carlos e depois ele voltou o jiu-jitsu no Henrique Laje com o meu tio Ronaldo, Ronaldo Barradas, e dali ele formou pessoas campeões mundiais, o meu irmão também, pegou a faixa preta, eu peguei a faixa preta, e o Rafael, ele saiu da academia, foi para Belo Horizonte quando ele já era faixa azul, aos 17 anos mais ou menos, e daí ele começou a entrar na carreira do MMA, mas antes disso ele teve uma carreira sólida no jiu-jitsu, aprendeu bem a base do jiu-jitsu com o meu tio Ronaldo. É, ô Michael, só aproveitando, eu vi uma matéria do Rafael dos Anjos, onde ele cita que foi criado, parece que com os filhos do Barrada, ele fala na matéria, eu cheguei a ver uma matéria. Sim, Rafael era como se fosse irmão para a gente, era tudo, era meu pai, quando pagava uma competição, era eu, Michel e Rafael, a gente ia, saía para a noite, para curtir a noite, eu, Michel e Rafael, então era, ele morava aqui, a mãe dele, ele era muito amigo da minha mãe, e meu avô morava aqui no, numa comunidade aqui, né, próximo, né, na Magnolia, né, Boa Vista, e Rafael era vizinho de trás deles. Então, meu tio via, né, o Rafael jogando bola na rua, né, com o primo dele e tudo mais, e meu tio falou com a mãe do Rafael, pô, tem que botar um menino no esporte, fazer uma luta, alguma coisa assim, e ela deixou, né, o meu tio, meu tio pegava ele, levava até o Henrique Laje, e daí que a gente foi conhecer e ter contato com o Rafael. E aí virou melhores amigos e a gente, né, fazia tudo junto. Inclusive, quando ele viajou para Minas, né, para Belo Horizonte, começou a treinar com Caveirinha, professor Caveirinha, e começou a fazer o Vale Tudo, ele começou a dar aula para uma torcida lá, né, do Atlético Mineiro, e fez aquela amizade. Quando eles viam lutar o Mundial, o Estadual, né, o Brasileiro, que era tudo aqui no Rio, todo mundo ficava ali em casa, a gente tinha um tatame em casa que a gente treinava de graça, né, os amigos e tudo mais. Meu pai tirou a sala da casa para colocar um tatame, e eles todos, né, só traziam cobertor e tudo mais. Dormia todo mundo no tatame, 30 pessoas, 20, 30 pessoas, e ficava todo mundo lá em casa para poder lutar o campeonato. Fala, pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA, e também dirigir vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante, e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. Fábio Kutakal Fábio Kutakal Fábio Kutakal Fábio Kutakal Fábio Kutakal Fábio Kutakal